O que eu vou recordar é do tempo que os jovens de hoje desconhecem Paris de outra hora Das salinhas de frente era bem diferente Invadiam janelas as flores singelas dos ramos da rua É pra ti que pintava quando eu te pedia tu pousavas nua A boêmia, a boêmia era amor, felicidade A boêmia, a boêmia era a flor da lucidade Sem dinheiro, sem nada sonhávamos ambos com dias de glória Bem recordo o teu corpo que me fez o pintor ciumento de amor E é como o cervejo nós dois a trocar pelo pão no martelo No inverno sombrio o que importava o frio se a vida era bela A boêmia, a boêmia Éramos loucos, jovens demais A boêmia, a boêmia Tudo é saudade, nada mais Se o acaso me leva de volta a ver a minha antiga casa As paredes e ruas da minha mocidade Eu não mais reconheço, hoje nada mais resta Nem flores, nem festa, nem nossa alegria E o meu bairro parece quando a noite desce tão triste e vazio A boêmia, a boêmia Pintando vida o amor chegou A boêmia, a boêmia Vida, a boêmia que acabou Boêmia de Paris, alegre e feliz De um tempo passado Escondidos no sotão Vestida de cancampo usavas para mim E eu com devoção Pintada com paixão Teu corpo tão cansado Até o amanhecer Às vezes sem comer E sempre sem dormir A boêmia, a boêmia Era amor, felicidade A boêmia, a boêmia Era a flor de nossa idade A boêmia, a boêmia A CIDADE NO BRASIL